E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o fogo a lenha já ficou pronto Esse é o resultado final Do cimento queimado Depois de 10 dias que eu passei a primeira mão de cera Eu vou estar passando mais uma mão de cera Olha só como é que já Ficou muito bonito, olha Olha só pessoal O cimento queimado pessoal Depois de 28 dias Ele já fez a cura completa dele Ele fica muito resistente pessoal Para quebrar o cimento queimado Tem que bater com muita força nele Fora isso, não acontece nenhum problema Olha o tamanho da banca desse fogão aqui Para colocar a panela Aqui a banca de poleia Agora pessoal, eu estou trabalhando no chaminé dele O chaminé dele ficou muito complicado para mim estar fazendo Porque o fogão é debaixo da casa E eu tive que colocar o chaminé para fora E eu lá vou construindo o chaminé dele devagarzinho Já fiz um teste no fogão Ele funciona super bem Um forninho Churrasqueira Churrasqueira tem que colocar refratado nela ainda Para quem gosta de fogão a lenha pessoal É bom demais né Nunca tinha feito pessoal O cimento queimado É a primeira vez que eu faço Eu quis fazer ele manchado assim Eu usei dois tons de cimento queimado Um mais escuro E um mais claro por cima Para ficar manchado assim A minha esposa queria um cinza Olha como é que ficou Se vocês tiverem interesse em saber como eu fiz Tem vários vídeos aí Desde o princípio do fogão Até o final Só vocês estão olhando E se vocês tiverem alguma dúvida Também pessoal Pode estar perguntando Que eu vou tirar dúvidas de vocês aí O que eu puder ajudar vocês Pode perguntar à vontade Que eu vou fazer o possível O tamanho desse fogão pessoal É o seguinte Ele tem um metro de chapa E um metro e cinquenta de banca Eu fiz uma banca bem grande Ele tem um metro e seis De largura E um metro e quarenta Um metro e quarenta e alguma coisa De comprimento Essas medidas pessoal Não tem muita serventia Por conta que Você tem que fazer de acordo O seu espaço Por exemplo aqui de baixo Ficou oitenta centímetros Cada vão desse aqui E um metro aquele ali Ele vão maior O forno é um forno pequeno De trinta e cinco por cinquenta Por trinta A churrasqueira ficou com oitenta Por Oitenta por noventa Com regulador de fumaça Tudo direitinho A chapa pessoal Ela tem trinta e cinco Por um Por vinte e oito Quando eu comprei ela A especificação dela Era trinta no final Mas ela veio com vinte e oito Eu nem quis caçar confusão Com o vendedor não Porque Eu não tinha feito fogão ainda Se eu já tivesse feito fogão Confiando na medida dele Eu ia ter problema Aqui pessoal É muito escuro Então fica difícil pra mim Tá filmando Que a luz vem de lá pra cá Aí Não quer dizer que Aqui é tão escuro Mas A luz que vem de fora É muito forte Aí acaba que Não consigo filmar direito Olha só aqui Quando o lugar Fica um Um ambiente não tão escuro Que não vem a luz de fora Aí vocês conseguem ver os detalhes Espero que vocês tenham gostado Se quiser ver toda a construção do fogão É só olhar os vídeos Que vocês vão ver Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo